Bora conferir minhas comprinhas da Lovito, que é uma loja oficial que vende dentro da plataforma da Shopee e tem preços maravilhosos. Começando com esse vestidinho nessa estampa que eu amo e ficou assim, super delicado. E tem muito cupom de desconto usando minha palavra-chave, que é Lovito Reforma. E a próxima peça escolhida foi essa sainha preta com uma pequena fenda que dá pra montar vários looks. Escolhi o tamanho S e ficou um pouco pequena nas minhas medidas, mas mesmo assim eu amei esse modelo de sainha. A próxima blusinha nesse tom de rosa simplesmente ganhou meu coração. Ela tem essa gola toda trabalhada e as manguinhas bem princesas. E olha só como que ela ficou linda no corpo. Eu simplesmente a amei. E pra finalizar, essa calça que é a cara do verão. Ela tem bolsos reais, fechamento em zíper e essa estampa que é simplesmente maravilhosa. Também pedi um tamanho um pouco pequeno pra minha numeração, mas ainda assim eu amei ela. Me siga pra mais dicas!